O último boletim divulgado neste domingo com os números da Covid em Sergipe mostrou que foram registrados 11 novos casos, mas sem mortes no sábado para domingo. Essa diminuição nos números de casos e mortes vem acontecendo há algum tempo e os especialistas defendem que parte dessa melhora no cenário se deve, obviamente, ao avanço da vacinação. Então, automaticamente, quando tivemos o avanço da vacinação, os números começaram a diminuir, as mortes começaram a também diminuir e aqueles casos mais graves também diminuíram. Então, eu vou chamar agora ao vivo a nossa repórter Aline Aragão. Ela é ligeira, é rápida, já está na Secretaria de Estado da Saúde e traz mais informações sobre esses números. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamiris. A gente tem atualmente um cenário bastante favorável em relação à pandemia. Eu estou de máscara por estar em um ambiente fechado, porém, a gente sabe que também a máscara não é mais de uso obrigatório, apesar da gente saber da importância desse acessório, como foi importante durante toda a pandemia e, claro, os números mostram aí, os números da vacinação mostram como a vacina é importante contra a pandemia. A gente está no dia 25 de abril de 2022 e eu lembro que em abril de 2020, dia 2 de abril de 2020, foi o dia que a gente teve o primeiro óbito, a primeira morte registrada aqui no estado por Covid-19, pelo coronavírus. Daí, a gente teve dias difíceis, meses difíceis, dois anos dessa pandemia, mas hoje, finalmente, apesar de eu ainda estar de máscara, a gente pode, sim, respirar mais aliviado. E para falar sobre esse cenário, que eu converso agora com o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, doutor Marco Aurélio Góes, que é infectologista, doutor Marco Aurélio, para falar sobre esse cenário. Um cenário bastante favorável e isso se deve, claro, à vacinação. Bom dia. Bom dia. É importante a gente entender que esse cenário é um cenário novo, né, comparando esses dois anos, onde tivemos um grande número de óbitos, um grande número de casos e muitas internações. Então, a gente tem uma queda do número de casos expressiva, né, alguns dias sem óbitos confirmados e quando confirma óbitos, são pessoas que já estavam internadas há muito tempo. Então, isso é um cenário importante, mas, infelizmente, a gente não consegue ainda falar que é um cenário definitivo, porque o vírus ainda circula. Então, a gente tem que levar o conhecimento que temos hoje para que isso tenha um resultado mais consolidado. Então, a gente precisa, de fato, intensificar a vacinação. A vacinação, a gente precisa entender que é uma medida que precisa ser mantida, né, e que talvez vai ter que ser mantida anualmente, mesmo quando a pandemia for declarada como finalizada pela OMS. Mas, a gente precisa entender isso, né, que a cobertura vacinal é que vai nos garantir que a gente tenha a COVID como a doença que a gente já conhece, como a influenza, né, que a gente sabe que tem uma sazonalidade anual. E o senhor trouxe uma informação aqui importante para acrescentar, é que nos últimos dias nós ouvimos do Ministério da Saúde a informação do fim da emergência sanitária. E muita gente confundiu, dizia, não, então é o fim da pandemia. Mas não é diferente isso? Não, a emergência de importância nacional é um mecanismo que o Estado tem, o Estado federal, o governo federal, para poder criar alguns instrumentos jurídicos, algumas legislações, algumas formas de usar o recurso para a emergência. Então, ela é um instrumento necessário, né, e é um instrumento epidemiológico também, que mostra um cenário epidemiológico. Então, o Ministério da Saúde identificou que já não era mais nesse período. O Estado, ele já vinha trabalhando na perspectiva de mudança do estágio, né, de sair de uma considerada emergência, né, e ir trabalhando com a volta para a normalidade. O que muda na prática para a gente é isso, né, os serviços voltarem a estar funcionando como antes da emergência de saúde pública. A pandemia é um termo utilizado pela OMS para identificar uma epidemia que acontece em vários territórios, em vários países diferentes, que é o que a gente vivencia ainda. A gente vivencia uma pandemia ainda e isso traz riscos, porque qualquer vírus circulando em outro lugar do mundo pode chegar aqui uma nova variante. Então, isso pode acontecer ainda, por isso que a gente sempre reforça. Manter medidas de controle, uso de máscara em ambientes de grande circulação, higienização das mãos, uma boa cobertura vacinal, são essenciais para a gente garantir que a gente fique muito tempo sem ter casos graves e óbitos. Com certeza. Eu aproveito para saber com o senhor como está a nossa cobertura vacinal. Qual é a cobertura vacinal hoje em Sergipe? Porque teve aquelas pessoas, muita gente foi tomar a primeira, a segunda dose, e tem gente que resiste ainda a tomar um reforço, a terceira ou a quarta dose. Na realidade, a gente tem uma população que ainda resiste a tomar uma segunda dose, ao seu reforço. Então, é fundamental que a gente entenda, apesar de estarmos em um momento de baixa transmissão, o risco é menor de adoecer, mas é um risco que existe e que existe do vírus chegar no próximo mês, numa nova variante. Então, por isso que é importante que as pessoas se vacinem agora, antes que o vírus esteja se disseminando outra vez. Então, a gente está com essa cobertura geral, cerca de 86%, a segunda dose, cerca de 73%, 74% e as doses de reforço, o segundo e o terceiro reforço, o primeiro e o segundo reforço, a terceira e a quarta dose, de forma gradativa a gente tem melhorado. Sabendo que o reforço, principalmente o terceiro reforço, está restrito à população de idoso, porque é aquela população que tem um risco maior de ter formas graves. É isso, doutor Marco Aurélio, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente no Balanço Geral. Então, fica esse alerta para você que ainda não tomou a sua vacina, vai até uma unidade de saúde no seu município, a vacina está disponível, vários tipos de vacina, até para você escolher, porque no começo a gente dizia, não escolhe, a vacina boa é a que vem no braço, mas se você tem algum receio, hoje vai lá, escolhe a que você quer então, mas toma a vacina, se protege e protege quem está perto de você. É verdade, o importante é buscar a vacinação, para que a gente consiga chegar a um estágio bem melhor, para que a gente cada vez mais possa estar perto de uma vida cada vez normal.